D-d-d-dj, da bomba, on the beat Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz, tu na onda do tanque em Hollywood Se controla, fideve por cima, na xerega do mar Toma, 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 toma Se controla, fideve por cima, na xerega Toma, 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 toma Se controla, fideve por cima, na xerega Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se controla, fideve por cima, na xerega Toma, 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 toma Contrava-se, deve por cima, não se recatou